Olá, novamente meu amigo, minha amiga, todos bem? Aqui por aqui também nós estamos bem. Pois é, eu havia dito no último vídeo, né, sobre a parte final, sobre os alimentos, né, os imundos ou os puros. No final dele eu disse que provavelmente, né, talvez ou provavelmente nós iríamos falar sobre o diabo, o satanás. Mas, amados, eu devo uma satisfação para vocês. O assunto, ele é complexo. Não é fácil para mim, as minhas informações, passar para vocês com a bagagem que eu já tenho desde o final dos anos 90, ali, já fora do sistema, já trabalhando contra aquela ideia mentirosa do sistema. Não é fácil para vocês receberem uma mensagem em 20, 30 minutos de mensagem de que isto é uma mentira. Não é fácil. Então é o seguinte, eu preciso passar por partes para vocês. Por que isso? Porque por partes vai ficar melhor montado uma estrutura para levar você a entender, conforme as escrituras, de que algumas coisas são fábulas. São coisas dadas para nós, para colocarmos o nosso íntimo como verdade, mas não tem base nas escrituras. Por isso, eu já vou adiantar vocês assim, eu não sei quando é que eu vou colocar esse tema. Por quê? Porque vai ser mais ou menos como o da trindade. Eu tenho que separar em partes, eu tenho que ver aquilo que seja mais fácil para vocês entenderem. Eu pensei que fosse um pouco mais fácil, viu, amados? Mas é muita informação a dar a vocês de uma maneira assim rápida. Então não quero que seja rápida. Eu quero que seja igual, novamente eu vou dizer, igual a trindade. A trindade teve mais ou menos uns 15, 16 vídeos, não é isso? De curto para médio. Este tema sobre quem é o diabo, quem é o satanás, se é alguém, se é um conceito, né? Conforme as escrituras e não conforme o meu entendimento, ele vai ter também um pouquinho de vídeo, tá? Eu não sei, aproximadamente uns 20, de 25 vídeos, né? Partes, de curtos para médio. Por quê, amado? Porque simplesmente eu chego assim e falo assim para vocês. Olha, conforme esta passagem, não existe satanás? Meu amigo, a coisa vai ficar vaga. Como eu podia também dizer muito bem assim, olha, conforme esta passagem, não existe trindade. E vocês viram o quanto foi importante realmente, vídeo por vídeo, entendimento por entendimento, passagem por passagem, fatos históricos por fatos históricos, levar você pelo menos a enxergar uma outra maneira de ver a questão da trindade. Tá bom, amado? Então, e hoje, aqui neste vídeo, a minha proposta é assim. Esse assunto que eu vou falar aqui, já foi dito ali um pouquinho lá na trindade, né? Em algum vídeo lá da trindade, eu não me recordo agora, nós falamos sobre o que nós vamos conversar hoje, tá? Sobre a personificação, né? Aquilo que as escrituras fazem com muita propriedade de personificar coisas, né? Personificar fatos. E isso que nós vamos falar aqui hoje, amado, que vai servir um pouco mais de estrutura do que foi falado lá no tema da trindade, né? Se você não assistiu ainda, vai lá, né? Mas vê desde a primeira parte. E também de assuntos que virão no futuro, principalmente sobre diabo e satanás, tá bom, amado? Então, este assunto aqui, ele diz respeito ao princípio da personificação, né, amado? Alguns podem achar difícil aceitar a explicação da personificação do diabo, porque o diabo é tão frequentemente referido na escritura como se fosse uma pessoa, e talvez isso confunda alguns de vocês. Com certeza, o combo também me confundiu muito, tá certo, amado? Isso é facilmente explicado salientando que é uma característica da escritura que seres vivos, inanimados ou não, são personificados como a sabedoria, a riqueza, o pecado, a igreja, mas apenas no caso do diabo, há uma teoria fantástica tecida em torno dele, como eu e você já sabemos. Os exemplos a seguir ilustram este ponto que estamos aqui em questão. Vamos lá. A sabedoria é personificada. Provérbios capítulo 3, de versos 13 a 15, diz o seguinte. Perceberam, amados? Provérbios capítulo 9, verso 1, também diz assim. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas sete colunas. Estes versos, e certamente o resto dos capítulos em que aparecem, mostram que a sabedoria é personificada como uma mulher. Mas, por causa disso, ninguém tem a ideia de que a sabedoria é uma mulher bonita, literalmente, que vagueia em torno da terra. Ninguém teria essa ideia, certo, amado? Todos reconhecem que é uma característica muito desejável, que todas as pessoas devem tentar adquirir. É uma afirmação, somente isso, amado. Riquezas são personificadas. Mateus capítulo 6, verso 24, diz assim. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. Aqui, amado, as riquezas são comparadas a um mestre. Muitas pessoas se esforçam para ganhar riquezas e, desta forma, tornam-se seu mestre. O Messias está aqui dizendo que nós não podemos fazer isso e servir ao Criador aceitavelmente ao mesmo tempo. O ensino é simples e eficaz, mas ninguém assume a partir disto que riqueza é um homem chamado mamon. É impossível isso, não é isso, amado? O pecado é personificado também. João capítulo 8, verso 34, diz o seguinte. Respondeu-lhe Jesus, Em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Romanos capítulo 5, verso 21, também diz. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, verso 16, também diz. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis ou do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Como no caso das riquezas, o pecado é comparado aqui a um mestre. E aqueles que cometem pecados são os seus agentes. Amado, uma leitura razoável da passagem não justifica a estimativa de que Paulo esteja ensinando que o pecado seja uma pessoa. Não tem como a gente entrar nessa, amado. Quando o pecado é personificado em outros lugares, como um homem, este homem não pode ser interpretado literalmente como um homem. Não tem como. O Espírito é personificado também. Vamos ver. João capítulo 16, verso 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. É, amado. O Salvador está aqui dizendo aos seus discípulos que eles receberiam o poder do Espírito Santo. E isso foi cumprido no dia de Pentecostes, conforme registrado lá no livro de Atos, capítulo 2, versos 3 e 4, onde se afirma que lhes apareceram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles e todos ficaram cheios do Espírito Santo, que lhes deu notável poder de fazer coisas maravilhosas para provar que sua autoridade vinha do Criador. É simples assim, meu amado. O Espírito Santo não é uma pessoa, é uma potência, mas quando o Messias estava falando sobre o Espírito, usou o pronome pessoal, Ele. Nós já vimos lá isso no assunto sobre a Trindade. Lembra, amado? A nação de Israel também é personificada. Vamos lá. Jeremias, capítulo 31, verso 4, diz o seguinte. Jeremias também, amado, capítulo 31, verso 18, diz o seguinte. O contexto destas passagens, amado, revela claramente que o profeta não está se referindo a uma virgem literal ou a Efraim como uma pessoa. Isso jamais, amado. Mas a nação de Israel, que neste caso é personificada como uma mulher virgem. É isso que o profeta estava falando. Vamos lá, amado. Os que creem no Salvador são personificados também, amado. Vamos lá. Efésios, capítulo 4, verso 13, diz assim. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios, capítulo 4, verso 4, também diz assim. Há um só corpo. Primeira Coríntios, amado, capítulo 12, verso 27, diz assim. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Efésios, capítulo 5, verso 23, também diz assim. Vamos lá. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Colossenses, capítulo 1, verso 18 e 24, diz assim. E Ele é a cabeça do corpo da igreja. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Entendendo aqui, né, amado, não quero entrar no mérito ainda, não vou entrar nesse mérito ainda, nesse estudo, que igreja aqui está se referindo sempre a cada um de nós, né, amado? Não podemos esquecer disso, certo? Segundo a Coríntios, capítulo 11, verso 2, diz assim. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. É isso. Apocalipse, capítulo 19, verso 7, diz assim. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Então, todos estes versículos se referem, obviamente, a quem, amado? A comunidade de pessoas que foram os verdadeiros seguidores do Messias, por vezes referidas como o quê? A igreja. Embora isso não deva ser confundido com qualquer uma das estruturas, né, que se chamam igreja, certo, amado? Ou seja, o que eu quero dizer aqui, que quando ouvimos igrejas dentro das escrituras, está falando de pessoas. Mas quando ouvimos igrejas aí, né, pelo mundo, está falando de estrutura, né, de alvenaria. Os verdadeiros crentes, isto é, aqueles que sustentam e acreditam na verdadeira doutrina ensinada na escritura, amado, são referidos como uma virgem pura, indicando a pureza da vida que devem levar, e como um corpo, um valor adequado. Pois, apenas como um corpo natural, tem muitas funções do mesmo modo, a verdadeira igreja que somos nós, tem muitas responsabilidades também, e realiza várias funções. Isso, amado, eu quero, é, esse breve comentário que nós fizemos aqui, eu estou tentando levar vocês a entender o seguinte, que as escrituras personificam tudo, amado. Isso é comum entre aquele povo lá, os hebreus, isso sempre foi comum, amado, tá bom? Então, isso daqui foi simplesmente para dar um suporte de quando nós falarmos de personificação, você vai entender, né, que aqui, conforme nós vimos, diversas situações são personificadas. Tá certo, amado? Então, valeu de você ter vindo até aqui, lembrando que o meu embate não é contra denominações, contra os líderes, nem contra a tua fé. A tua fé é inquestionável. Mas o meu embate aqui é com a ideia, com o raciocínio, se aquilo que dizem que é uma verdade, se realmente é verdade e tem estrutura nas escrituras. Tá bom, amado? Legal, valeu realmente você ter vindo até aqui, vai lá, dá um joinha, compartilha, pede para as pessoas entrarem lá no canal, para assistirem, tá bom? E qualquer coisa que vocês queiram me perguntar, queiram sugerir, entra lá no meu Face, é o William Comenalli, e será um prazer realmente poder conversar com vocês, tá bom? Podemos até fazer um Hangout, fechado, não precisa ser ao vivo não. Tá bom, meu amado? Um abraço e até lá.